Quando a gente está desenvolvendo um curso, a gente tenta fazer sempre as coisas, ou uma aula que seja, que elas sejam sequenciais, você faz todo um processo para depois fazer um outro, mas na vida real, durante o desenvolvimento original mesmo ali, na hora que você está colocando a mão na massa, não é assim, você faz um script, adiciona um modelo, é assim, e a gente vai seguir esse modelo aqui também, tá? Porque é o seguinte, eu preciso de um personagem aqui, então a gente vai vir com o botão direito do mouse aqui em Sample Scene, botão direito do mouse, a gente vai vir em 3D Object, 3D Object e Capsula, então a gente tem uma cápsula aqui já, sim, esse vai ser o nosso objeto, perceba que aí a gente colocou ele num lugar bem aleatório, tá? Aqui está bem longe, ele está em 17, então vamos colocar 0, 0 e 0, pronto, está no centro, aperta o F, aqui está ele, né? Então esse aqui vai ser o nosso personagem, essa parte aqui azulzinha seria um rio, tá? Mas enfim, é diferente aqui, tem aqui então meu cenário, meu terreno e tudo mais, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa minha câmera e vou jogar aqui dentro, posso clicar em Capsula, botão direito do mouse aqui em cima, Rename ou clico no meu Capsula, nesse caso, dois cliques, vamos, perdão, um clique, espera selecionar, dou um outro e abre para você renomear. Eu prefiro clicar e apertar F2, tá? Então vou chamar de Player. Ele tem aqui um Default Material, a gente não consegue editar esse Default Material, então a gente vai criar aqui agora uma pastinha chamada Materiais. Materiais são todos os elementos que armazenam informações de renderização, por exemplo, a gente viu aqui que a gente passou nossas texturas, nossas informações e ele já criou para a gente aqui essa representação, essa renderização com as nossas imagens. Então a gente passou ali o Albedo, que seria uma imagem, né, encolorido, a gente passou o Metallic, que é onde vai refletir ou não, a gente passou o Rugness, que é a rugosidade, onde reflete, onde não reflete, a gente passou o Normal Map, que é o mapa de relevo, a gente passou o Regged também, que é outro mapa de relevo, tá? Então dá uma estudadinha aí, PBR. Seguinte, eu vou vir aqui em Materiais, botão direito, Create, eu vou criar um, aqui ó, Material, eu vou chamar de Player, ok? Vou selecionar aqui uma cor para o meu Player, acho que um azul tá legal. Posso fazer de duas formas, eu posso segurar, clicar, segurar e arrastar para cima do Player, enquanto eu posso jogar aqui embaixo, ó, dentro de Player mesmo. Seguinte, essa câmera aqui, ela tá com essa visão lá de cima, eu quero que ela fique bem atrás do meu jogador. Então vamos zerar essas informações aqui, ok? Depois a gente ajusta aqui, eu crio um script para isso. Vou jogar isso daqui para trás, jogo para cima aqui, ó, até a gente ter uma visão legal. Vou rotacionar aqui, ok? Posso jogar até mais para baixo aqui para ter uma visão legal, um pouquinho para o lado aqui. Ctrl S, vou dar um Play, só para a gente ver aqui como que tá ficando. Se eu clicar aqui em Maximize on Play, durante, quando eu executar o nosso projeto, ele já vai maximizar, vai ficar em tela cheia para a gente, tá? Ah, mas eu preciso voltar para o modo miniatura, ou eu preciso ir para o modo maximizado sem sair do jogo. Então você vai desmarcar essa opção aqui, clicar em Pause, clicar em Pause novamente. Ah, eu preciso ir para o Maximize, Maximize, dá um Pause e retorna, ok? Então aqui a gente tem o nosso personagem já em cena aqui, né? A gente apertar qualquer tecla, nada acontece, a gente tem que programar isso daí. Tchau.